A língua hebraica, ela conta uma história por trás da história. E hoje você vai se surpreender com o significado da palavra Abba. Seja bem-vindo ao canal da professora Carla Damasceno. Nesse canal a gente fala de Bíblia, de hebraico, de história de Israel. E é uma infinidade de assuntos pra você. Se você não é inscrito nesse canal, você corre lá, se inscreve, clica no sininho. Porque todas as vezes que tem vídeo novo, ele vai direto pra você. E se você já é do canal aqui há muito tempo e não é inscrito, ai, 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 hein? Vai lá e se inscreve também, tá bom? Seja super bem-vindo. E o tema hoje é sobre a palavra Abba. Você sabe o que significa essa palavra e você vai se surpreender. Porque ela tem um segredo pra você que você vai ficar babando. É maravilhoso. Fica comigo até o final. Você já sabe que comigo, que o hebraico, ele conta uma história por trás da história. E olha, ele revela coisas que você jamais imaginava. Ele constrói realidades que a gente jamais pensava em construir. E ele aprofunda o seu conhecimento bíblico. E a minha ideia é destravar você para o conhecimento bíblico. Então vamos lá. Primeiro lugar, a palavra pai em português, eu fiz a questão de ir lá e dar uma estudadinha dela. Ela vem lá do latim e significa pater. Pater. Essa é a palavra. Muito bem. E o que significa dentro do latim? Aí é uma outra história também interessante. Significa alguns pontos aqui a gente vai ver agora. Primeiro, figura paternal de uma família. Segundo, genitor. Terceiro, aquele que cuida de uma família. Quarto, aquele que gerou, aquele que criou, aquele que tem ou teve filhos. E quinto, aquele que é responsável pela criação de alguém. Então esse é o conceito em português, vindo lá do latim da palavra pai. Mas eu vou falar para você qual é o conceito real do hebraico. E é lá no conceito do hebraico que tem as chaves para mudar a tua mente agora. Mas antes da gente falar sobre a questão hebraica aqui da palavra Abba, eu quero convidar você e já deixar você atento para uma coisa que eu estou falando há muito tempo. Nós vamos ter um curso de hebraico. Uhul! Hashtag juntinhos. Eu e você. E nesse curso de hebraico eu quero chamar vocês aqui agora para comentar aqui. Comente aqui nesse vídeo. Porque eu quero ter um papo assim bem sério com vocês, com todo mundo que me assiste. Além do hebraico, o que você quer? O que você gostaria que nós incluíssemos nesse curso para você? Estudo bíblico mais aprofundado segundo a perspectiva do hebraico? Estudo bíblico mais aprofundado segundo a perspectiva do hebraico e também a cultura judaica? O que você gostaria que a gente incluísse dentro desse curso para você? Eu quero ouvir você e nós vamos fazer uma coisa que vai ser poderosa. Confia em mim, acredite. Mas comente aí, tá? Comente aí o que você quer saber mais através do curso que a gente vai fazer. E vai ser top, eu garanto para você. Se prepare para cair o queixo agora com a palavra Abba em hebraico. Você não vai acreditar no que eu tenho para você. No hebraico, a palavra, todas as palavras, elas constroem conceitos. Isso é muito importante você saber. Eu sempre falo disso aqui. A palavra hebraico, ela constrói conceitos que são perdidos ao longo dos tempos, né? E a gente tem outras ideias sobre as coisas. E além de construir os conceitos, elas criam uma nova realidade. Então, muito bem. O que significa Abba? Abba é uma palavra, na verdade, significa papai. Ela vem da palavra Av. Tá aqui, ó, para você. Av. O que significa, então? Pai. Essa palavra Av, ela tem duas letras. Apenas duas letras compõem a palavra pai em hebraico. E o que vai transformar você é entender o que cada letra significa. Então, são duas letras. A letra Aleph e a letra Bet. A letra Aleph, ela significa autoridade. Uma autoridade. Tanto é que a letra Aleph é a letra que representa Deus. Ela também é um dos nomes de Deus. E a letra Bet, ela representa casa e família. Esse é o significado da letra Bet. Então, a palavra Av, que é a palavra pai, ela vai representar o quê? Ela vai significar o quê? Ela vai significar que aquela pessoa que representa o pai, que tem a figura do pai, ela tem a autoridade para a família. Ela é que representa toda a autoridade para essa família. Ela é que representa toda a autoridade para essa casa. Mas com um propósito, não é uma autoridade para ser aquela pessoa que manda, aquela pessoa que chega e determina e que ele dita e as coisas são feitas. Não. Não é desse tipo de autoridade que eu estou falando. É uma autoridade de uma pessoa que vai tomar decisões para que a família seja bem cuidada, para que a família seja bem criada. Aquela pessoa que vai ter cuidado, que vai cuidar dessa família, nessa autoridade que eu estou falando. E a letra Aleph, ela está conectada com Deus. Ela é o significado, ela significa também o nome de Deus. Então, significa que a responsabilidade desse pai é trazer a autoridade de Deus, é trazer o conhecimento de Deus para a família dele. Porque é só através do conhecimento de Deus para essa família que essa família vai crescer com identidade, que essa família vai crescer cuidada, que essa família vai crescer protegida, e que essa família vai ter uma conexão com os céus. Então, é isso que significa a palavra Abba, pai. Então, pega esse segredo para você, internalize ele e use, porque é maravilhoso. Pai, aquele que é responsável por trazer a autoridade de Deus para essa família, o cuidado de Deus para essa família, aquele que é responsável por conectar essa família com Deus. Gostou do nosso vídeo? Que Deus te abençoe, não é? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas, porque quando você compartilha, você me ajuda a ajudar outras pessoas. Você é abençoado através do vídeo, então você pode abençoar outras pessoas. E quando nós abençoamos outras pessoas, somos nós que somos abençoados. Nos ajude a alcançar mais pessoas com o conteúdo do nosso vídeo. Seja muito abençoado. Shalom, shalom para você.